Bom, sim meus amigos, olha onde estamos, hein? Canindé, Série A2 do Campeonato Paulista, FA TV hoje presente nesse belo domingo nublado em São Paulo, para mais uma partidinha alternativa entre Portuguesa e Santo André, Lusa contra Ramalhão, e o Dias do Irmão já peça desculpas, se porventura eu for o clubista nesse vídeo, porque vocês sabem, né? Infelizmente o time do meu coração está em campo, da gloriosa Associação Portuguesa de Desportes. Algo um, quase, hein? Bom, veremos aí o que vai rolar hoje aqui, entre Lusa e Ramalhão, jogo de Série A1 na Série A2, né? Fazer o quê? A administração dos dois times são ridículas, acabaram rebaixando aí as equipes. Eu creio que você é mais simples. Falta do perigoso para Lusa, Marcelo Cordeiro na bola, eu fui o Correio, na barriga. cor para Lusa, é Corteiro, ca Jessica, fala na barriga, não é né, ele é né, ele é chão, não é area, não é, O Mito passando, o Sardinha Sempre dando a volta no gramado, acompanhando a sua portuguesa Sardinha é uma das maiores figuras do Carindé O Mito passando, o Sardinha O Mito passando, o Sardinha Aí ó, começou o segundo tempo Depois de um belo bate-papo aqui no show do intervalo Portuguesa e setor drag O Mito passando, o Sardinha Olha aí, gol da luz Pessoal do Santo André reclamando Falando que a bola não entrou Gol contra do zagueirão Que o goleiro tirou E o pessoal reclamando que a bola não entrou Pra mim entrou Está iluso no zero Pessoal do zagueirão É, meus amigos 2x0, hein? 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 3x0, hein? É uma moleza do caralho, é uma moleza do caralho É uma moleza do caralho, é uma moleza do caralho